Com a falta de turistas e a pontual proibição de circulação entre concelhos em Portugal, as ilhas do Porto estão a voltar ao vazio do costume. O arrendamento tradicional é o que sobra destes antigos bairros operários que durante a explosão do turismo pré-2020 e pandemia enchiam-se de inquilinos de todo o mundo, incluindo outras cidades portuguesas. As pessoas, conforme foram morrendo, as casas começaram a ficar vazias. Até que alguém veio, comprou isto, renovou isto. É alojamento local para turistas e isto no verão, de facto, tem um bocado de movimento de turistas. Agora, com esta coisa da pandemia, a coisa é o que se vê. Na Ilha da Glória até o Gato era a atração turística. Com a Covid-19, as casas de alojamento local chegaram a albergar profissionais de saúde que temiam pela contaminação das respectivas famílias. Nunca pensei estar tanto tempo aqui no bairro. Nós disponibilizámos de uma forma gratuita para médicos, enfermeiros, socorristas. Então, a ilha esteve ocupada nesse sentido, no sentido voluntarioso, mas no sentido humanitário e patriótico. Foi esse sempre o nosso objetivo também com a conversão desta ilha, foi de manter as características. Depois, o país foi fechando, isto foi abrindo, mas o turismo desapareceu. Maioritariamente, os nossos turistas são estrangeiros e as fronteiras fechando, nós não tivemos clientes. Quem apostou no alojamento local já se houve lá para 2022, a retoma do negócio, nos níveis anteriores à crise mundial da Covid-19. Até setembro vamos aguentar. Temos essa previsão, mas depois de setembro acho que já não conseguimos aguentar mais e teremos que passar para os estudantes ou o arrendamento tradicional. Na ilha dos castelos não há gatos e isso nota-se. Anda cá rápido. Antes que ele fuja, anda cá. Não posso estar fora. Ou queres guardar de recordação? A minha ilha, no meu tempo de criança e já depois casada, era uma família, os vizinhos eram uma família. Agora dá-me-nos todos bem, mas essa coisa de família, isso acabou. Quem aqui vive lamenta a perda do ambiente familiar, mas vê também com espanto os preços a que chega o arrendamento das casas das ilhas vizinhas. Agora o senhor comprou a Luga, mas acho que é 500 euros cada casa. Num dos centros do que se chamava Movida Portoense, há casas em ilhas com portas e janelas escancaradas. Se outrora o excesso de ruído era motivo para queixas, agora entende-se que talvez não seja pior. Um travão ao turismo desenfriado. Isto tinha muito mais movimento porque as casas existentes aqui foram compradas e a maior parte são alojamento local. Por isso que isto se tornou um sossego a nível da baixa e do movimento e de um turismo desenfriado. Em 2015, um levantamento feito pela Câmara do Porto identificou mais de 10 mil pessoas a viver em quase mil ilhas na cidade, muitas delas em más condições. A explosão do turismo sucedido da pandemia parece tê-las renovado, só para ficarem vazias e à espera de novos inquilinos temporários.